Onde vai, moleque? Ah, boa, malulô! A ver lá? A ver lá? Sim. A ver, então. É Diego tirou a brota na caia. Pode que o Lourenço eu ouvi também quando ele jogou a bola na caia. Minha bola me tirou a bola na caia. Oi, Lourenço, servidor dela, mano. Mira aí, Lourenço, como o West Side, né, mano? Que passou a erva do Felipe e se tirou. Muleve, eu tava jogando por ver o Felipe. Por mim, papi, eu, le, le, jo, o que eu tô comendo o Felipe. Muleve, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Tchê, tchê, tchê. Tchê, 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 tchê. Meu, lhe, 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 tchê. O Lourenço vai contar a história de um carro. Tchê, lhe, 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 tchê. Fala aí, Lourenço, como era esse carro. Era o robô. Tchê, lhe, 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 tchê. O que ele fazia? Tchê. Se abriu todas as portas Che, mi, che, não posso crer Havia um botão Puta, e que paso? Che, che, dirompeu Che, tututu Tá bem, louco Bora, indo a casa Queria ver Queria ver a minha outra Uhhh E a mão. É isso aí. Já. Você, cara. Já, joga aqui. Atura. A cabeça. Cruz a mão. E a cabeça. É assim. É assuro. E aí é um vídeo da mão boa. Vamos. Tu também é, não é? Tá muito raro, velho! Tá louco! Tô lá na rua, só aquela guitarra agora é tão... um like.